Salve, salve rapaziada! Duas rodas, alô motociclista de todo o Brasil, aqui é Rafael de Santos. Dessa vez eu tô de fora desse lindo evento maravilhoso, aí ó. Quarto BPE 2020. Todo ano a gente tá junto aí nesse evento com a galera. Descendo eu tô de fora, desse ano eu tô descalço, mas logo logo vou tá acelerando junto com essa rapaziada. Vamos dar uma olhada, vem a quantidade de gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.